E o Darkseid tá aí mais uma vez provando como sabe ser sedutor. Oi, eu sou a Gabi e hoje a gente vai conversar sobre o episódio 6 de The Acolite. Então se você não tá em dia com a série, cuidado porque vão ter spoilers aqui. E eu assisti esse episódio hoje de manhã enquanto eu estava no metrô. Vocês estão vendo que eu tô em São Paulo, né? Não tô na minha casa lá em Foz. Então assim, eu tive que controlar as minhas emoções enquanto eu assisti esse episódio em público. Por quê? Por quê? Este episódio 6 decidiu mostrar o poder da sedução do Darkseid. Mostrar por que a gente prefere o Darkseid. E mostrar que tem tesão Star Wars sim, tem intenção sexual sim. E eu acho isso incrível. Eu tô vivendo na era das prequels, quando o Anakin aparecia descamisado na cama. Eu tô vivendo a melhor fase Halo que as sequels me deram. Obrigada, Leslie Headland, por estar trazendo isso de volta pra Star Wars. Tava faltando essa pitadinha de fanfic. Tava faltando. Bom, o negócio é que a gente saiu do episódio 5, né? Onde teve a revelação do Sith, teve o massacre dos Jedi, a Ocha trocando de lugar com a May. Ou melhor, a May trocando de lugar com a Ocha, né? E a gente terminou realmente com a May indo embora com o Mestre Sol. E a Ocha ficando largada ali junto com o Quimyr. E aí, nesse episódio 6, a gente descobre que ele resgatou a Ocha desacordada. Levou pra caverna dele. E sabe, sei lá, o que ele queria fazer com ela lá naquele momento, né? Mas ele levou ela pra lá. E aí, tivemos diálogos muito, muito interessantes ali. Queria começar ressaltando como... Eu falei de Halo aqui, né? Mas vocês viram que a roupa que a Ocha coloca remete muito à roupa que a Rey usa. E aquela coisa, né? Tipo, que não tem a manguinha aqui. O lugar que ela tá também lembra muito o planeta que o Luke tá escondido. E que a Rey vai atrás pra treinar junto com ele, né? Aprender as artes Jedi com ele. O jeito que o Quimyr se porta lembra um pouco. O jeito que o Kylo Ren, bem solo. Também se trata, né? A dinâmica ali dos dois personagens. Tem um pouco dessa tensão que tinha entre Reylo. Então, realmente, pra mim é muito espelho, assim, um do outro. E você vê o Kaimir tentando seduzir a Ocha pro lado sombrio. Eu não acredito em nada do que ele tá falando, né? Tipo, amamos fanficar? Amamos fanficar! Mas eu não acredito em nada do que ele tá falando ali. Com certeza é uma tática de sedução justamente pra ela ficar do lado dele. Não necessariamente ele tá querendo alguma coisa. Tá querendo envolvimento com ela. Ele só quer ela do lado dele. Eu até vi o pessoal discutindo no Twitter muito como ele é o que cada personagem precisa. Então, a May precisava de basicamente um amigo, né? Pra tá ali incentivando. E tipo, não, você não tá sozinha nessa jornada, né? Que foi quando ele se apresentou como Kaimir pra ela. Aquele personagem mais bobinho, mais leve e tal. Aí, quando ele se apresenta pra Ocha, a gente já vê que tem uma pegada completamente diferente, né? É troca de olhares, é tensão, é segurando no braço. É incentivando ela a acessar os sentimentos mais profundos dela, né? Incentivando ela ao medo, à raiva, ao desejo. Coisas que, na ordem Jedi, isso é, tipo, zero incentivado. É, tipo, fique longe disso. Porque, como a própria Ocha fala, esse é o caminho pro lado sombrio. E a gente sabe que, realmente, quem vai pro lado sombrio abraça os sentimentos, abraça as emoções, né? Coisa que os Jedi renegam. Então, eu achei o diálogo entre eles muito interessante. E ele falando pra Ocha do, tipo, por que você insiste em pessoas que sabem que não vão te entregar tudo que você vai entregar pra elas? Tipo, cara, isso foi muito genial de colocar na série. Essa frase, em especial, eu achei muito incrível, realmente. Porque mostra que, é isso, os Jedi vão até certo ponto em relacionamentos, né? Fica tudo na superfície, fica tudo no profissional, até, por assim dizer. Enquanto pessoas que não são Jedi, mas principalmente aqueles que abraçam o lado sombrio, são pessoas que vão abraçar as emoções, vão ter uma profundidade emocional muito maior do que os Jedi, né? Discorde de éticas o quanto quiser, mas essa é a verdade, né? Os Jedi renegam sentimentos, renegam emoções, enquanto o lado sombrio incentiva você sentir, você ter essas emoções, né? Mas eles preferem incentivar você ter as emoções ruins, por assim dizer, né? Que são emoções muito fortes, né? Raiva é muito forte, medo é muito forte, realmente essa parte de desejo é muito forte, né? Não necessariamente um desejo carnal, um desejo apaixonado, mas desejo no geral, né? Pode ser desejo por poder, desejo por ser um líder, desejo por mais, desejo por grandeza. Então não é só o desejo carnal que fica ali, entre aspas, né? Que o Kaimir tá passando pra Osha. Eu vou continuar chamando ele de Kaimir porque é o nome que a gente tem, né? Mas chamam ele de Kaimir, o estranho, de Lord Sith. Então, por enquanto, pra mim, ele é Kaimir, que é o nome que a gente tem pra ele, tá? Então você vê que o Kaimir tá tentando seduzir a Osha por esse lado do desejo mais carnal, né? Quando ele tá lá na piscininha, ele fala tipo, ah, se você não vai se juntar a mim, então eu queria pelo menos colocar as minhas roupas. E ele fica, tipo, no olhinho miúdo, seduzindo assim, sabe? Tipo, boquinha, como eu falei, segurando. Então ele tá tentando ir por esse lado de, tipo, algo que a Osha nunca teve. E tá tentando mostrar pra ela o que ela poderia ter junto com ele. Além de ter todo esse acesso à força, ele também tá querendo mostrar um lado emocional a mais, né? Mas indo pra esse lado da força, ele fala tipo, parece que todo mundo te quer. Aí você fica, tipo, por quê? E aí, pra mim, volta como a Osha e a May foram criadas pelas mães delas, né? Pelo coven das bruxas. Ficou ali subentendido no episódio 3 que elas foram criadas através da força. E que, assim, uma das mães engravidou. Mas a gente ainda tem muita pouca informação desse passado delas, né? Tanto do que aconteceu lá no planeta natal, que tudo pegou fogo e todo mundo morreu. Quanto de como elas foram geradas. Então, realmente, parece que May e Osha têm uma conexão muito forte com a força. E que isso vai ser importante de certa forma. De certa forma, não, né? Com certeza isso vai ser importante. Até porque o que o Kaymir fala, todo mundo te quer. Tem algum motivo muito grande por isso, né? E ele incentiva a Osha a ir atrás dessa conexão que ela tem com a força. Inclusive, incentivando ela a colocar o capacete de cortoses dela. Que eu achei muito legal ele falar que é, tipo, um isolamento sensorial, assim, né? E quando ela coloca, você vê que ela não enxerga e ela não ouve nada. Então, é aquele momento pra estar você e a força. É pra fazer essa conexão e ser só essas coisas ali acontecendo. Então, fica até mais interessante ainda pensar na luta do Kaymir no episódio 5. Porque ele não tava enxergando nada. Então, ele tava ali completamente conectado com a força e lutando. Tipo, deixando a força guiar ele através da luta, sabe? Tipo, isso é muito, tipo, pra mim, assim, foi muito incrível descobrir que é desse jeito que ele luta. Sabe? Tipo, ele vai indo com o flow da força. Não é que ele tá vendo e lutando com o que ele tá vendo com os olhos, né? É o que a força tá guiando ele. Cara, isso é muito legal. E, além disso, a gente vê que ele tem uma grande cicatriz nas costas, né? Que parece uma cicatriz de um chicote. E, nesse mesmo episódio, a Mestre Vernestra aparece com o sabre de luz que vira um chicote. E o Kaymir dá a entender que ele foi machucado pelo Mestre dele, né? Enquanto ele tava na Ordem Jedi. Então, você já faz essa associação direta. Talvez até por isso ela esteja tão interessada nesse caso, né? Ela deve lembrar desse padawan perdido dela. E tá mais interessada ainda do que ela normalmente estaria. Aí a gente vai pro outro lado, né? Que é a May fingindo ser a Osha com o Sol. Ali na nave deles, né? E você vê a diferença do tratamento. Tanto do Sol com a própria Osha. Quanto do Kaymir com a Osha e do Kaymir com a May. Enquanto o Kaymir tá tentando seduzir a Osha, né? E deixar ela livre pra escolher. Entre aspas, né? Ele tá manipulando ela, a gente sabe. Mas você vê que ele dá essa falsa sensação de que a Osha é livre pra escolher, né? Ele tá tipo... Você não tem que confiar em mim, não tem mesmo. Mas eu, se fosse você... Ia tentar descobrir o que tá acontecendo. Então ele tá dando essa falsa sensação pra Osha, né? E a Osha tá indo atrás por conta própria porque ela tá sendo manipulada pra isso. Do outro lado, a gente vê o Sol literalmente amarrando a May na maca, né? De tipo, agora a gente vai conversar. E vai ser na marra, sabe? Tipo, eu estou te obrigando a conversar comigo. Mas uma coisa que eu gosto muito é a atuação que a Mandela tá fazendo nessa série, né? Que você vê a diferença no tom de voz, no olhar, né? Então eu até achei que o Sol demorou muito pra perceber que não era a Osha justamente por essa mudança, assim, né? Mas se não fosse o Basil lá, talvez o Sol nunca fosse perceber. Então eu acho que ele tá muito abalado com o que tá acontecendo, né? Ele perdeu toda a equipe dele. Ele perdeu ali padauãs, colegas mestres, né? Então foi muito Jedi morto ali. Só ele sobreviveu, só ele e a Osha, teoricamente, né? Mas eu amei. E o que eu achei muito curioso é que quando eles finalmente conseguem reestabelecer contato com o templo, ele desliga e fica tipo, eu não vou falar com a Ordem, eu vou vazar daqui, vou ficar só eu e a May pra conversar. E você fica tipo, por quê? Sabe? Então, tipo, aquela grande conversa do que aconteceu no passado das gêmeas, ele não quer que a Ordem Jedi saiba, pelo menos não por enquanto. Então ele tem alguma coisa muito grande escondendo aí, né? Que ele não quer revelar, mas que agora ele vai meio que ser obrigado a revelar. Porque tudo o que tá acontecendo agora na série, entre aspas, é culpa dele e dos outros três mestres, né? Do Torbin, da Indara e do Keonaka, pelo que aconteceu no passado das meninas. Se nada disso tivesse acontecido, ou se eles tivessem conversado com a Osha, pelo menos, né? Talvez isso que tá acontecendo agora não estivesse acontecendo. Então, com certeza, ele tá carregando essa culpa e ele quer resolver isso o quanto antes. Mas eu vi aí uma teoria de que ele provavelmente vai sair como bode expiatório dessa situação toda. Porque ele foi pra esse planeta nessa missão, todo mundo morreu, menos ele, e ele simplesmente foge, né? Tipo, ele fugiu da cena do crime. Então, assim, parece muito que ele tá acobertando os crimes que as gêmeas estão fazendo. Nenhum dos Jedi, que tão vivos, né? Que no caso é só ele, sabe da existência de um Sith. Então, isso corrobora com o que a gente vê lá nas prequels, né? Do pessoal falando de, tipo... Não, mas não se ouve falar em Sith há milhares de anos. Então, faz sentido isso, porque muito com certeza esse caso vai ser acobertado, né? Ele já estava sendo acobertado, já tava fingindo que não existia. Até que a Vernestra teve que ir atrás de outra missão, pra ir atrás da primeira missão. Então, aí que descobriram que isso tava acontecendo. Mas tá rolando ali uma conspiraçãozinha de, tipo, não vamos falar sobre isso, a não ser que seja extremamente necessário. E muito provavelmente o Sol vai sair como traidor da Ordem Jedi. E ele que matou todos os outros Jedi que estavam lá em Cotar. E vai desaparecer, ele provavelmente vai se resolver com a Osha e com a May. E vai desaparecer, vai deixar de ser mestre, talvez ele até morra, né? Mas, assim, ele com certeza vai sair como o grande culpado de tudo isso. O bode expiatório aí, pra essa conspiração dos Siths. Que vão continuar, na surdina, vão continuar escondidos. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Eu vi outras pessoas discutindo, mas eu acho que é isso. Com certeza ele vai levar a culpa e vai acabar se ferrando. Mas, sobre esse episódio. Não sei se eu já falei, mas eu gostei muito dele. Eu gostei muito desse episódio. Eu acho que ele foi muito bom. Como eu falei, ele trouxe muito da essência de Star Wars, assim. Do que eu assisto de Star Wars, do que eu gosto de Star Wars. E do que, vamos combinar, faz sucesso, fora da bolha, Star Wars. Tipo, cara, é só ver quantos livros foram publicados que foram inspirados em fanfics de Halo. Sério. Um dos livros mais famosos, inclusive, é aquele... Caraca, eu esqueci o nome do livro agora. Mas é aquele da Ali Hazelwood. É... Teoria do Amor? É esse? Não. Esse é o segundo. Bom, whatever. Tem muitos livros inspirados em fanfics de Halo que foram lançados. Já tô vendo mais gente escrevendo fanfic aí. Então, meu, tipo, tá dando um gás aí nessa subcamada de fãs de Star Wars. Então, assim, isso faz parte de Star Wars. E goste você ou não, isso faz parte dos fãs. Faz parte do fandom de Star Wars. Não me importo se você não está gostando da série. Por que você acha que ela é woke, que ela tá estragando a franquia, que ela tá cheia de furos? Que eu tive que ler uns absurdos no meu vídeo passado que, olha... Não tá quebrando o cânone. Não tá cheia de furos. Não tá estragando nada do que já existe. Se você não tá gostando, pare de assistir. E vai assistir o que você gosta. Essas coisas continuam existindo. Tá? Então, assim, não venha encher o saco aqui nos meus comentários. Infelizmente, eu sei que os nerdolas não vão chegar até aqui nesse vídeo. E já vão estar comentando horroridades aqui nos comentários. Mas eu precisava falar. Porque no vídeo passado eu não falei. E eles se sentiram livres pra comentar merda. Mas é isso. Eu gostei muito do episódio. Eu quero saber o que vocês acharam desse episódio 6 de The Acolite. Eu tô muito ansiosa pros próximos. Eu quero continuar vendo o desenvolvimento dessas duas duplas que foram formadas aí. Osh, Kaimir, Mei e Sol. Eu quero ver eu desenrolar dessas conversas. Muito, muito, muito ansiosa pra semana que vem. E como vocês sabem, semana que vem eu volto pra falar sobre o próximo episódio. Então já se inscreve aqui. Ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Não esquece de deixar o seu like. E compartilhar esse vídeo aqui também. Porque me ajuda muito. Um beijo. Até semana que vem. E que a força esteja sempre com vocês. Essa é a Gabi do Dark Side.